Os pronunciamentos foram abertos pelo deputado Ricardo Arruda, presidente da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia Legislativa, que trouxe para a tribuna a preocupação com maranhenses presos na Venezuela há quase um ano e sem direito a um processo legal, segundo o parlamentar. E as informações que nos chegou por meio dos familiares é que esses direitos não estão sendo reconhecidos. O primeiro deles, segundo os familiares, desde outubro nunca aconteceu uma audiência judicial para tratar sobre a situação deles. Nas que foram agendadas, ou o juiz não compareceu, ou o representante do Ministério Público não compareceu, ou seja, estão há oito meses sem direito a uma audiência judicial para avaliar a situação deles. Nós estamos preiteando uma audiência com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, e o deputado Luiz esteve presente na reunião também, para tratarmos sobre a situação. Logo em seguida, o deputado Neto Evangelista tratou da situação em Cururupu, onde vêm ocorrendo vários casos de feminicídio. Num pequeno espaço de tempo, nós temos três feminicídios na cidade de Cururupu. Foi a Yasmin, depois foi a Jéssica, depois a Luandra, que perderam a sua vida ceifada pelo seu companheiro. Vou fazer um alerta inicialmente e um apelo a todas as famílias que passam por essa situação, deputado Roberto, que, se vislumbrar algum tipo de violência contra a mulher, não hesite em procurar o sistema de segurança, não hesite em pedir uma medida protetiva, porque aqui no estado do Maranhão, deputado Ricardo Arruda, nenhuma mulher com medida protetiva de urgência teve a sua vida ceifada. O deputado Rodrigo Lago voltou a falar sobre o pagamento dos precatórios do Fundef aos professores maranhenses e defendeu a realização de audiência pública para debater o assunto. Este foi o mesmo tema tratado pelo deputado Roberto Costa, que ressaltou que a Comissão de Educação da Assembleia deve ser o fórum adequado para as discussões. Já o deputado Carlos Lula denunciou o caso de violência psicológica em um curso de medicina de uma instituição privada de São Luís e propôs que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia atue no caso. Eu queria pedir providências por parte da Comissão de Direitos Humanos, deputado Ricardo, para que a gente possa oficiar a universidade, saber que providência está sendo tomada em relação a esse estudante e acompanhar o caso na delegacia perante a Polícia Civil do Estado do Maranhão, porque isso não pode ficar impune. A gente não pode achar que é legítimo, que é normal, que é natural que alguém queira resolver no braço, fisicamente, ou com as ameaças, ou ainda com ameaça psicológica. O deputado Ricardo Seidel fez um pronunciamento de despedida. Ele é suplente e ocupava a vaga do deputado Eric Costa, que estava licenciado e volta a ocupar o cargo na próxima sessão. O pronunciamento teve muitos à parte, inclusive, da presidente Irassema Vale. Eu queria lhe agradecer pela sua estada aqui conosco na casa, pela contribuição que você deixou nesse curto espaço de tempo do seu mandato, pelas suas posições, pela sua postura, sempre gentil, educada e firme. Contribuiu com o nosso parlamento, contribuiu com o povo de Imperatriz e contribuiu também com o povo do Maranhão. Então, primeiro, obrigada. Segundo, dizer que foi uma honra, uma satisfação enorme tê-lo conosco. Para mim, dividir o parlamento com vossa excelência nesse curto espaço de tempo foi muito proveitoso, foi uma boa experiência. Daqui eu saio com o coração grato. Grato pelos amigos que eu fiz, grato por tudo aquilo que pudemos ter a oportunidade de nos posicionar. E grato a Deus, grato ao gesto do parlamentar Eric, a todos aqueles que fizeram o gesto para que possamos ver essa casa. E digo aos colegas, até logo, que Deus abençoe. Foi um prazer trabalhar com vocês.